Olha esse imóvel que eu vou te mostrar hoje. Que espetáculo! Estou aqui em Capão da Canoa e um imóvel finamente imobiliado e decorado. Põe imobiliado nisso, bota mais um pouco ainda. Eu vou começar filmando com as janelas fechadas. Ele é de esquina, tá? Ele pega frente norte, lateral oeste. Então ele é bem iluminado. Vou fazer essa filmagem só porque ficou muito bacana esse visual aí com essas luzes. Na sequência eu vou abrir ele pra vocês, mas olha a riqueza em detalhes desse imóvel. É realmente um espetáculo. Você que procura um imóvel aí na praia, nesse padrão, e às vezes fica se perguntando, né? O que eu vou fazer no imóvel, imobiliar e decorar? Não quer comprar vazio? Quer comprar um imóvel imobiliado e decorado assim? Fale comigo. Eu tenho esse e outros imóveis, inclusive aqui no prédio. Esse é o top one aqui do prédio porque realmente é de uma excelência assim na mobília e na decoração que a gente não vê sempre. Essa cozinha bem... o pessoal tá usando muito, né? Com os puxadores no estilo americano. Essas cores, tons cinzas, muito bonita. Não tem parede, amostra nesse imóvel. Eles realmente... Olha só. Revestiram quase todo o imóvel. Aqui a gente tem a lavanderia também. Olha o sol que eu falei, né? O imóvel tá pronto pra uso. Imobiliado e decorado. Opa! Junque, água quente, lugar central, espera pra split. Olha os detalhes. Iluminação. Realmente o pessoal caprichou. Essa pedra branca parece ser um quarto. Olha essa torre quente. Olha essa torre quente. Não são só móveis, né, pessoal? Às vezes tem o imóvel que é mobiliado e decorado. Esse é a mobília, é uma decoração em cima da coifa. Olha o tamanho dessa coifa. Os elétrons, tudo da linha Fischer. Coifa, tudo. Olha essa bancada aqui, lindo. Que imóvel. Eu tô acostumado a ver apartamentos aqui na praia, mas realmente esse é muito diferenciado. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Combinação das cores, tons de madeiro, branco, preto. Você percebe que os móveis não foram feitos simplesmente pra ocupar ali e ser usados de alguma forma. São móveis que são feitos pra umas obras de artes. Personalizado totalmente. Um outro condicionado. É a única coisa que eu botaria se tivesse um preto, né, pra gente botar. Olha essa área social aqui, ó. Essas cadeiras. Que maravilha, pessoal. Churrasqueira carvão. Uma bancada auxiliar. Faz tudo aqui. Churrasqueira já com potinho. Revestimento em pedra. Aqui também pedra, ó. Bem bacana. Aqui a madeira. Tudo nesse estilo americano. Minha mulher que vai pirar nesse imóvel. Ela gosta muito. Deixa eu fechar a churrasqueira aqui. Opa. Aqui. Fazer uma panorâmica aqui pra vocês. É. Já imaginou você, sua família aqui nesse ambiente. As mulheres fazendo a comida lá na cozinha. Tendo contato visual. Esse apartamento com o seito aberto. Você fazendo churrasco aqui. Seu sogro, sua sogra. Sentado aqui guardando a carne. E eu, se fosse no meu caso, a minha filha estaria aqui, ó. Tem carne, pai. Olha que bacana. Seus filhos mais adolescentes, ó. Olhando uma TV. Que espetáculo, meus caros. Eu vou parar o vídeo por aqui. Bem aqui na sacada. Eu vou continuar daqui. Mas eu vou abrir as janelas. Pra vocês verem aí. Iluminação natural e ventilação que pega esse imóvel, tá? Vou continuar o vídeo bem daqui. Olha só. Voltamos. E esse imóvel, além de ser lindo, espetacular. Como vocês estão vendo. Ele é de frente para uma praça. O que agrega muito mais valor. Né? Você pode... Seus filhos, seus netos, ali. Brincar com total segurança. Uma praça muito segura. Lá à frente a gente tem o mar. Né? Essa vista para o mar não... Não vai ser para sempre, né? Mas por muito tempo ainda. Mas ele é bem pertinho do mar. A gente está a duas quadras do mar aqui. De frente para uma praça. Isso é muito bacana. Porque a iluminação, a ventilação se mantém intacta. Não vai ter alteração. Que o sol já indo para trás das montanhas ali. Dos morros se pôr. E aqui... Vocês acharam bonito ele assim... Com as janelas fechadas. Olha ele com iluminação natural. Que bacana. Comenta aí embaixo do vídeo. Qual visual ficou mais bonito com ele fechado ou assim. E eu realmente estou em dúvida. Bastante abertura aqui. Mais uma janela. Na lateral, na frente. Bem bacana. Olha ele se ilustre bem... Diferente, né? Tudo nesse imóvel tem um design único. Assim, é... Não é comum encontrar em outros lugares. O que deixa ele muito mais encantador. Aquele painel lá. Aquele detalhe. O painel aqui com esses espelhos facetados. Que espetáculo. Só que eu tenho para dizer. Não tem muita... Fazer uma panorâmica aqui. E aí... Ai, ai... É bom, né? Ter dinheiro. Se você tem dinheiro. Tem condições de comprar um imóvel desse. Realmente. Deve estar... Coçando a carteira aí no bolso. Mas mesmo aqui. Às vezes a gente não possa comprar. É bom admirar, né? Aqui a gente tem o nosso lavabo. Bem bonito também. E para ver como esse imóvel é especial. Olha aqui. Aqui é apenas o corredor. De qualquer outro apartamento. Mas desse... Esse é o corredor. Mas... Algo... Realmente incomum. Muito bonito. Explica todo... O valor desse imóvel. Porque... Ele tem um valor especial. Um pouco acima dos demais imóveis daqui. Mas é porque realmente ele é... Muito acima. Aqui a gente tem o primeiro quarto. Olha isso. Olha esse roupeiro com essas... Nunca tinha visto também. Umas telinhas. É muito bacana. Elas são furadinhas mesmo. Então isso ventila. Às vezes o pessoal sai da praia e deixa as portas abertas. Isso aí resolve. Olha esse criado mútuo. Cara, que coisa de louco esse imóvel. Ai, ai. É, meus amigos. Olha que quadro bonito. Eu até tenho que consultar quem foi que fez esse projeto, tá? Eu tenho acesso ao pessoal que faz esses projetos. Mobília, decoração, projeto de imóveis. Então se você gostou, quer fazer de sua casa uma obra de arte. Porque isso aqui não é um projeto. Não é uma mobília. São obras de artes disfarçadas em imóveis, né? Pelo amor de Deus. Que coisa mais bonita. Aqui a gente tem um segundo quarto. Todos os ambientes climatizados. Aqui a gente tem um banheiro principal da casa. Esse vídeo vai, talvez, ficar um pouquinho demorado. Mas é que... Acho que vocês me entendem, ó. Que loucura esse apartamento. Olha isso. E aqui a gente chega na suíte principal. E aqui a gente chega na suíte principal. E esses lustres, um mais diferente que o outro, mais exclusivo. Ah, eu tava falando do pessoal que faz imóveis, mobília, faz os projetos. Se você gostar de algum desses imóveis do vídeo, me pede, me comenta aí embaixo. Chama no Whats. Que eu vou... Eu passo pra ti. Projetista. A fábrica de imóveis. Às vezes você já tem um imóvel aí na praia, né? Ou em qualquer lugar que esteja. O projeto pode ser feito... Né? E mandado pra vocês, gente. Que maravilha. Olha. E esse é o primeiro. Eu tenho mais três imóveis pra ver nesse prédio. Eu vim nesse aqui que... Eu já sabia que era o... O especial da... Do prédio. Mas não esperava... Tanto. Olha aqui. Olha essa luminária no painel. O que é que eu vou dizer lá em casa, meus amigos? Nada. Eu vou ter que trabalhar bastante pra comprar esse imóvel. Porque... É o imóvel dos sonhos. Olha. Vou fazer umas panorâmicas aqui pra finalizar o vídeo, tá? E pra fazer um clipe. Então... Se você gostou do vídeo, já comenta, compartilha. Se inscreve aí no canal. Deixe seu like. A gente vai estar trazendo sempre imóveis nesse padrão. Eu sou corretor aqui no Mitoral Norte, Capão da Canoa. Então, apartamentos, casas em condomínio. Agora vai vir uma temporada boa com bastante casas em condomínio. Então, se você gosta de ver imóveis desse padrão... Pra admirar, tirar ideias, se inspirar. Ou pra comprar também. Seria melhor ainda. Mas, fique à vontade. Só se inscrevendo aí. Acompanhando a gente. Deixando seu like. Compartilhando. Comentando. Já nos ajuda muito. Tem duas filhinhas pra criar. Mas, graças a Deus, estão se virando. Fico procurando um ângulo... Pra tirar um... Filmar esse imóvel. Mas, um é bonito que o outro. Então, tá pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Ah! Falei, falei. Não dei dados do imóvel. Esse aqui é um apartamento de três dormitórios. No último andar. Mobiliário e decorado. Vou aparecer aqui pra... Até eu fico bonito nesse imóvel. Esse é um apartamento de três dormitórios. Mobiliário e decorado. No último andar. Tá? Ele está à venda por 1.770.000. São 210 metros de área total. Para maiores informações. Entre o contato. Vou deixar meus contatos aí abaixo. Tenho fotos desse imóvel também. E esse empreendimento tem uma infraestrutura. Que é um espetáculo. Realmente a altura do imóvel. Ele tem uma piscina gigante. Salões de festas também. Bah! Incríveis. Então, vou deixar aí também. Vou fazer um vídeo lá da parte da infra. Certo? Muito obrigado. Até uma próxima. Vou ficando por aqui. Até mais.